E fala família, beleza? Augusto Amo de volta aqui pra mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um tutorial ensinando você criar o seu próprio avatar no Facebook Essa é uma função que já tinha muito tempo lá no Facebook, né? De você criar o seu avatar, porém nem todo mundo conhece ela, beleza? Olha só aí meu avatar aí no fundo, como tá muito igual a mim Não, tropa, é molecagem Esse avatar não sou eu, claro, né? Meio que parece muito, eu sei que você pensou que era eu Mas esse avatar aqui é do Simpson e, mano, achei muito legal Parece muito comigo e decidi usar ele aqui em papel de parede Eu espero que vocês gostem, comenta aí se vocês gostaram Porque, mano, parece muito comigo mesmo, gostei muito Então, vou abrir aqui meu Facebook, sem enrolação, vamos lá? Vou abrir o Facebook pra gente começar a fazer a configuração Quando você abrir seu Facebook, você vai vir aqui nesse canto, ó Os três barrinhas, seleciona nele E você vai vir lá embaixo até a opção ver mais Depois aqui em ver mais, vai aparecer pra você Deixa eu ver se já voltou aqui pra mim Ó, aqui, ó, apareceu pra mim aqui a opção avatar, certo? Olha aqui, ó, avatar Você vai selecionar nela pra você criar, né? Você criar o seu avatar E aqui você vai personalizar o seu rosto, o seu avatar Do rosto, né? Do começo do rosto até o seu figurino, certo? A sua roupa que ele vai usar Então, vou escolher aqui o modelo só pra demonstração mesmo Vou escolher esse aqui E aí, vou selecionar aqui E aqui temos o cabelo, né? Então, vamos escolher o modelo de cabelo aqui que mais pareça com o meu Esse aqui é mais o meu estilo de cabelo Meu cabelo tá entre esse aqui e esse Eu sempre vario muito Eu vou deixar esse aqui, eu gosto demais Depois, você pode escolher também a opção do comprimento do cabelo Aqui tá em curto, né? E aqui em médio, por categoria Fica mais fácil você encontrar Beleza? E aqui também, ó, tem feminino Você quer mulher aí, vai fazer o seu avatar também, certo? E aí, vamos selecionar aqui depois Nessa outra opção E aqui é o cabelo A cor do cabelo Você vai selecionar a cor do seu cabelo Então, mano, eu vou deixar meu cabelo preto mesmo E que meu cabelo é preto E vamos pra essa próxima opção Que é o formato do seu rosto E aí você vai escolher O formato aqui parece muito com o rostinho do meu filho Que ele tá muito bochechudo Vou deixar esse bem aqui Que meu rosto é um pouco fino, mano Esse aqui tá interessante E vamos prosseguir pra próxima função Aqui é a tonalidade, né? O tom de pele Alguns detalhes no seu rosto Eu não tenho nenhum mesmo Vou selecionar de novo Em próxima A linha de expressão É se você é aí um pouco de idade, né? Eu sou um pouco de idade Mas a gente já é feio na realidade Vamos tá mexendo na linha de expressões No aplicativo? Não, não, não Vou deixar aí o bonito aqui no aplicativo Tropa É isso aí E aqui mais pro lado Você vai ver que tem outras opções E você vai selecionar nela Que é o olho, né? Vamos deixar aqui um olho interessante Tem muito olho japinha, né? Eu não sou japa E eu quero um olho assim Mais assim Mais alegre, né? Continuando aqui Vamos ver a cor do olho Meu olho é preto mesmo Vai ficar essa mesmo E aqui maquiagem Zero maquiagem Porque o cara aqui é macho Bodybuilder Aqui é super chandão forever Então próximo aqui Sobrancelhas E vamos deixar uma sobrancelha aqui Minha sobrancelha é um pouco assim, tropa Mais fina Meia assim Cara de bravo Acho que essa aqui é mais da hora Essa daqui, mano Vou deixar essa daqui Tá muito da hora Vamos ver aqui a cor A cor da sobrancelha A minha é preta mesmo Deixa aí É blind Eu não tenho Mano Essas frescorinhas aqui de indiano Não é comigo não Porque eu sou BR Vamos pra próxima Acessórios aqui Para os olhos Então tem óculos aqui Alguns estilos de óculos É bem nerd, né? Então Não tem nenhum preto Próximo Como eu escolhi óculos Não vai dar pra você escolher a cor Aqui é o formato do seu nariz Então vamos deixar aí Um formato que mais parece com o nariz De vocês Eu vou escolher um aqui Meu amigo Esse daí tá chapola Esse aqui Esse aqui tá grandão Mas ficou mal Esse aqui pareceu muito comigo Até vou deixar esse aqui É mais isso aí Tá ligado? O próximo aqui é O pincy Eu não tenho pincy No nariz Então Próximo Boca Você vai escolher o modelo da sua boca Eu sou mais Bersudo Como falo aqui na minha região Meus lábios São bem grandes Então vamos escolher aqui Uns lábios interessantes Acho que isso aí Eita mano Isso aqui tá muito gay Acho que isso aí mano Mas tá gay Eu não vou confessar pra vocês A próxima aqui É a cor dos seus lábios Se você vai escolher a cor dos lábios Ih mano Eu não pinto os lábios Então é isso aí Aqui é Sua barba E assim sucessivamente Tropinha Sempre vai ter várias funções aqui Pra você ir modelando Aqui é a sua A sua espessura né A sua cintura O seu corpo no caso Tem esse gordinho aqui Que tá muito igual a mim Atualmente Mas vou deixar esse gordinho aqui Mas tá feio demais Vou deixar esse aqui mano Tá mais estiloso Eu vou deixar o estiloso Como eu falei pra vocês A gente é feio na vida real Bora ficar bonito aqui Virtualmente Né não Tropa Fala tu Eu vou escolher aqui Um formato da hora Mano Esse carinha aqui ó Tá no estilo É isso aí mano Ó próximo Aqui é a touca mano Mas touca mó da hora Esse boné aqui mano Curti pra caramba Te ligo menor Aí ó Ficou da hora Fala você aí Esse aqui ficou massa mano Mas meu cabelo também Tá muito estiloso Eu vou deixar meu cabelo ao mesmo Selecionar aqui próximo Não dá pra escolher a cor Do acessório Porque eu não escolhi acessório nenhum Então vamos pro próximo aqui Que é os brincos Eu não uso brinco também E após concluir Tropinha Você pode selecionar aqui em cima Na opção concluir Ou você pode selecionar Nesse ícone aqui Que é um modelo de espelho Abaixo do nome concluir Que vai abrir a sua câmera frontal E você vai se ver Pra ver se tá algo parecido Que não faz sentido nenhum Como se você não soubesse Quem você é E eu vou selecionar Apenas aqui em concluir E aí você pode aguardar um momento Para que o Facebook Termine de criar o seu avatar Meu avatar tá pronto Agora eu vou selecionar aqui em avançar E aí tem algumas opções aqui Que vai aparecer pra vocês Mais na frente Que são figurinhas Utilizando o seu avatar Isso é legal Pra você conversar De uma maneira diferente Aqui no Facebook Foi essa a ideia Que eles tiveram Quando decidiram criar Os avatares Beleza? Vou selecionar aqui em avançar E aqui vai ter alguns modelos Pra você deixar Como o principal Pra vocês ali Esse aqui tá muito da hora Mas eu não vou compartilhar nada Se você quiser compartilhar No seu feed Você pode selecionar aqui embaixo Compartilhar no feed de notícias Mas eu não vou compartilhar Vou selecionar apenas em pular E aqui tá o seu modelo Aqui tem algumas opções Aqui do lado direito Você pode selecionar Aqui em cima Para compartilhar Você pode compartilhar Ou definir com a foto de perfil Ou se você quiser Aqui escolher as figurinhas Abaixo do ícone de compartilhar Você vai escolher Essa opção aqui Vai ter algumas figurinhas Pra vocês Bem interessante Pra você mandar aí Pra todo mundo Seus amigos Conversar de uma maneira Totalmente diferente Isso é legal Interação Sempre diferente Faz com que a gente Converse mais E aqui embaixo Nesse lápis Esse modelo Esse ícone de lápis É pra você selecionar E editar Se você quiser Mas o meu Tá tudo ok E é isso família Eu espero que eu tenha Te ajudado com esse vídeo É um vídeo mó da hora Porque me pediram isso No Instagram Então tô trazendo aqui Eu não me lembro quem pediu Então peço desculpa Quem pediu Porque eu ia dar um abraço E um salve Mas se você que pediu aí Sinta um salve pra você Muito obrigado pela dica E é claro família Nosso vídeo vai ficando por aqui E nos vemos no próximo vídeo Valeu Tamo junto sempre Tchau 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 Tchau